Olá, pessoal! Estou novamente aqui, a professora Dagmar, com vocês para a nossa aula de robótica. Então, hoje, vou dar uma triste notícia para vocês, que hoje é a última vez que nós vamos brincar no nosso parque de diversões. Você lembra que nós começamos todas essas aulas contando a história do menino de pijama, aquele livro em que o menino de pijama sonhou, que estava no parque de diversões e fez muitas aventuras. E nós também fizemos muitas aventuras com o parque de diversões aqui da robótica, com várias montagens. E hoje vai ser a nossa última aula com o parque de diversões. Antes de a gente entrar no nosso parque, vocês lembram que a gente faz sempre a nossa atividade de pensamento computacional. Hoje, a nossa atividade, vocês não vão precisar registrar no caderno. Nós vamos fazer juntos, ok? Então, nós temos aqui, daqui a pouco vou mostrar para vocês, alguém que vem participar hoje. Então, a nossa atividade de pensamento computacional é quem virá hoje para a aula do parque. Então, aqui nós temos oito possibilidades de vir participar. Quem será que vem participar? Então, eu vou dar a dica para vocês de quem vem. E aquele que não pertence, ele vai saindo. Então, aí em casa vocês vão pensando, vocês podem até falar para a TV, quem que vai sair da nossa tela para ficar a última personagem que vai participar da nossa atividade. Então, a primeira dica que eu vou dar para vocês é, é um ser vivo. Então, quem vai participar hoje é um ser vivo. Então, observem essas oito imagens. Quem não é ser vivo vai cair fora. Vocês já imaginaram, não é? Então, o robô e o urso não são seres vivos. Caiu fora. Próxima dica para vocês é, é ser humano. Qual dessas imagens não é um ser humano? Vocês já perceberam, não é? Então, vamos dar tchau para o cachorro. O cachorro não é um ser humano. Então, não vai ter cachorro hoje na nossa aula. Próxima dica. Quem vem para a nossa aula hoje, participar do parque, é um adulto. Então, olha as imagens ali. Quem que não é adulto e vai sair? As duas crianças. Vamos dar tchau para as duas crianças. Sobraram três. E agora? Quem vem para o nosso parque hoje é uma mulher. Então, quem que vai sair? O nosso rapaz. Vai embora. E agora, pessoal, quem que vem para a nossa aula de hoje? Quem vem para a nossa aula de hoje, ela está de chapéu azul e também nariz. Azul. Somos dois. Quem que é que vem? É a nossa amiga Filomena. Então, hoje a Filomena, daqui a pouco ela vem aqui para apresentar para vocês o parque de diversões. Vamos chamar a Filomena? Filomena, seja bem-vindo ao nosso parque. Oi! Oi, pessoal! Você já passou o álcool Gelson? Eu estava passando o álcool Gelson. Gelson? Todo mundo tem que passar. Já passaram o álcool Gelson, criançada. Filomena, você está convidada hoje a ir para o nosso parque. Você quer vir junto? Quero, eu trouxe o ingresso. Não, não é esse o ingresso, Filomena. Não, tem que ter um ingresso específico para o nosso parque. Ah, eu sigo, é? Ai, não. Esse pode, né, criançada? Pode? Não, a franguinha tem que ficar em casa. Não pode vir junto. As nossas crianças, os nossos estudantes em casa, eles já têm o ingresso. Sério? Sim, e você vai ter que ter o mesmo ingresso que eles. Será que eles me ajudam? Só que para isso, você precisa descobrir a palavra secreta. Nós temos um código. Ah, eu sou boa nisso, eles vão me ajudar. Isso, e os códigos estão aqui atrás de você. Se você dá uma olhadinha, olha só, você vai ter que... Exatamente. Exatamente. Que legal! Então, vamos brincar. Que palavra... Então, cada código... Cada código é uma letra. Tá. Então, que palavra que está lá? Primeiro. A figura ali é... É... Uma árvore. Sim. Então, é a letra A. Ok, acertou. O outro é fácil, é um sorriso, é a letra S. Não, ele é um astro do céu. Ah, então é uma lua. Exatamente. É para ele. Aquela é uma minhoca, né? Que na sala da UEM? Não. Serve para subir. Escada. Exatamente. Ah? E a próxima? Pera, eles estão querendo me assoprar. Pera. Você tem que ajudar, pessoal. Eu não estou ouvindo direito. Fala mais alto. Ah? Gota. Então, é o G. Isso. Obrigada, eles me ajudaram. É. Você já consegue ver o que está escrito? Já consegue adivinhar qual é a palavra? É. Aquilo é do Harry Potter. É o Harry Potter. É o raio. É. Harry Potter. Raio. É. É. Agora. Agora. É. Que palavra que vai estar escrito ali, Filomena? Posso tentar adivinhar? Tente. Alergia. Não, acho que é melhor você continuar, que não é alergia. Ou você soprou errado. Ou você me enganou. É. Igreja. Ui. Isto. Boa, boa. O último é só copiar o primeiro. É o A. Que palavra que deu lá, Filomena? Ah. Ah. Me ajuda. Pera. Alegria. Certão. Muito bem, Filomena. Boa. Parabéns. Você recebeu o ingresso do Parque de Diversão. Olha, vocês têm um desse? Uau. Que legal, professora. Vamos, então, para o parque? Sim, Filomena. E sabe de uma coisa? Eu vou fazer uma mágica para vocês. Ah. Para você também. Pode fechar o olho? Pode. Ah. Nessa mesa agora aqui, vai aparecer o Parque de Diversões da Robótica. Aqui, Filomena. O parque. Uau. Que parque legal. Eu quero brincar, quero brincar. Qual é o primeiro? Esse do escova de dente. Não é escova de dente, Filomena. Não? Não. Parece uma escova de dente. Não, é o martelo de força. Ah. Eu tenho, eu tenho. Não, 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 não. Vamos trocar. Troca, troca. Esse que é o martelo para usar nesse daqui. Isso é mais legal. Não, não. Não, não. Esse. Esse. Isso. Ele tem um sensor de toque, o nosso martelo de força, que vai medir a sua força. Vamos ver se é legal. Vai lá, Filomena. Ih, médio. Força média. Vamos lá. Ih, fraca. Eu não comei café da manhã hoje. De novo. Vai lá. Ih, médio. Vamos mais uma vez. Ih, tá fraco. Vamos. Ah. É. Eu não quero brincar, porque se eu errar, eu vou ficar com vergonha na frente das crianças. Isso, agora já deu. Filomena, eu esqueci de te falar que a gente construiu esse parque de robótica e a gente trabalhou conceitos tecnológicos. Cada brinquedo desses tem um conceito tecnológico da robótica para os nossos estudantes saber como montar um robô quando eles voltarem para a escola. Você tem medo de fantasma? Aham. Muito medo. Mas o trem fantasma da robótica, você quer ver como é o nosso trem fantasma da robótica? Só se eles segurarem na minha mão. Quer dizer, ficaram no meu apertinho. Acho que vão sim. Então, eu vou mostrar para você agora o trem fantasma, que ele vai trabalhar com o sensor de presença. Uau. Exatamente. E quando o carrinho passar na frente do fantasma, o fantasma vai assustar os nossos participantes. Você quer ver? Vamos, vamos, vamos ver. Filomena, eu vou ligar o carrinho. Ele está programado para seguir a linha, a linha preta. Vou pôr a fantasia e o nosso carrinho agora vai para o trem fantasma. Uhul, está escuro. Isso. Uhul. O que será que vai acontecer agora, Filomena? Que legal. Ai, um fantasma. Exatamente. Então, ali nós temos um sensor que quando o carrinho passa, ele percebe, né, o carrinho e... Uhul. Que divertido. Outro, outro. Quero brincar com outro. É, vamos mais uma vez ver o nosso fantasma. Última vez. Ele não vai assustar. Quer ver? Ai, assustou. Então, agora a gente vai para um outro brinquedo que você vai escolher. O que é isso daqui, prof? Esse é o Shopping Amisticano. Ah, então eu quero brincar desse. Eu trouxe o meu chapéu. Ah, é o chapéu do México? Não, esse é da Feirinha mesmo. Ah, tá. Vocês têm um chapéu desse para brincar? Precisa do chapéu? Quer fazer ele funcionar? Aperta ali o botão, Filomena. Vai lá, Filomena. Esse brinquedo, a gente utilizou o motor, eixo e roda. Você já pôs ele? Uhul. Está girando, está girando. Eu gostei desse, estou ficando tonta. Ixi, não, então vamos trocar de brinquedo agora, então. Agora a gente vai fazer uma outra brincadeira que você não vai passar mal, não se preocupe. Tá. Você gosta de dirigir? Você é boa de direção? Aham. É, então nós vamos fazer o carrinho bate-bate. Só que esse daqui, ele não tem um programa. Você vai usar o celular. Ele é o teu controle remoto. Vocês me ajudam. Você tem uma, eu vou colocar ali certo, e eu tenho outro. Vamos brincar? Vamos lá, Filomena. Você é o verde, eu sou o vermelho. Vamos lá. Vamos. Ixi, o meu entalou aqui. Mas esse é meu. Ah, esse é teu? Aham. Eu não sei brincar nesse brinquedo. Não, mas é assim que eu caí de bate-bate. Uau, que legal. Olha, é, é, é. Vai lá, Filomena. O meu anda até empinado. Olha. Uau, esse precisa de carteira de motorista próprio. Precisa. Eu acho que é bom a gente tirar a carteira de motorista. Vamos para outro brinquedo? Vamos. Ai, prof, essa brincadeira me deu um calorão. Vamos brincar com esse ventilador agora? Ventilador? Que ventilador? Esse ventilador que faz um ventinho para dar um... Não é ventilador, Filomena. É uma roda gigante. Ah, roda gigante? É, você quer ver melhor, conhecer melhor a roda gigante? Aham, vamos brincar. Vamos, criançada. Então, eu vou mostrar para vocês. Só que eu vou colocar, vamos fazer o seguinte. Eu vou tirar um instantinho o trem fantasma. Eu vou colocar aqui no meio, para que o pessoal de casa possa ver um pouquinho melhor. Tá certo? Tá, e vai ficar legal. Esse aqui a gente não vomita? Não, esse não vomita. A perna dele está torta. Ah, tá bom. Então, eu vou colocar aqui. Ok? Então, vamos ver melhor agora a roda gigante? Boa. Ah, então vamos brincar. Vai lá, pode ligar, Filomena. Vamos ligar. Liga. Não sei. Não sei. É próprio Lila. Isso. Esse? Esse. Abucadaba. Isso. Aqui foi utilizado eixo, motor, engrenagem. Tudo isso. Isso. Você sabe que figuras geométricas estão aqui nessa roda gigante? Aquela da casquinha do sorvete. Isso, que é o triângulo. Isso. Quanto mais triângulo, melhor fica a nossa montagem. Você sabia? E se você não vomita, pode ficar tranquilo. Que legal. Vamos brincar de outro agora? Vamos. Vamos brincar de outra. Pelo que eu percebi, Filomena, acho que você tem o estômago um pouquinho fraco, né? Aham. Mas acho que tem um que você acha que ia adorar. Qual, prof? Bem radical. A torre de queda livre. Quer brincar com ele? Quero. Então, você quer ver como ele funciona? Aham. Então, vamos ver. Filomena, imagine você sentada aqui nessa cadeira. Aham. Sendo içada metros e metros lá pra cima. Era uma coisa que eu sento de segurança. Pois? Agora sim. Tá. Então, eu tô subindo. Quem tá ajudando a subir é uma polia. Então, na hora que eu chego aqui em cima, o que você acha que vai acontecer? Eu vou cair? Não sei. Quer ver? Não sei. Será? Ai, que eu tô com medo. Vai lá. Um, dois, três e... Uau! Que divertido de novo, de novo. De novo, então. Ah, então eu tenho aqui a polia, uma correia, que na verdade é um cabo de aço. Aham. Eu vou subindo, subindo, vou subindo, 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 subindo. E? Um, dois, três e... Uhul! Então, essa daqui é a torre de queda livre. Que legal, professora. Tem mais brinquedo nesse parque? Tem, tem mais brinquedo nesse parque. Então, vamos brincar. Outro radical? Aham. Qual que você quer? Esse daí, ó. Que nome é isso? Esse? Esse é o kamikaze. É nome japonês? Kamikaze. É, isso aqui simula os aviões japoneses fazendo voos rasantes. Uou! Manobras. Isso. Você quer ver como ele é? Quero! Então, eu vou mostrar pra você. Então, eu vou só trocar aqui de posição. E? Nós vamos fazer ele agora mudar. Olhem só. Pra esse brinquedo funcionar, eu vou apertar aqui o botão, o sensor de toque. Filomena, olha só o que vai acontecer com o nosso brinquedo. Uau! E não cai de ponta cabeça lá de cima? Ah, a gente tá preso lá dentro, né? Tem um sistema de segurança, você teria coragem de ver? Não sei. Você dá dor na barriga? Dá. Você fica tontinha, tontinha. Uuuuh! Filomena, você sabia que o conceito tecnológico do kamikaze é a alavanca? Ala o quê? Alavanca. Alavanca? Que isso? Alavanca. Nós temos alguns fundamentos aqui. Nós temos o ponto de apoio, uma barra, o ponto potente, resistente. Sabe o que ele lembra? O cortador de unha. O cortador de unha também é uma alavanca. Ah, isso eu entendo. Olha, eu tenho uma lucha que eu cuido da minha unha. É, não é uma alavanca, mas... É, cuida da unha. Incha a minha? Não pode, não pode compartilhar. Ah, é mesmo? Pessoais, né? Ah, não pode. Crianças, vocês não compartilham, né? Não, desculpa, eu tinha me esquecido. Não pode compartilhar. Pronto, agora a gente pode brincar com esse daqui. Com o carrossel? É. Ótimo, então vamos fazer o seguinte, só vou tirar então o chapéu mexicano aqui da frente para a gente poder ver melhor o nosso carrossel. Isso, professora, que legal, tem algodão doce lá dentro. Tem, tem sim. Você quer fazer ele funcionar? Aham. Você quer tentar? Quero. Lá no outro lado tem um botãozinho para ele ligar. Tá. Liga e vamos ver ele funcionar. Uau, olha só que legal. Os cavalinhos... Uhul, eu gostei desse daqui, pronto. Posso ficar o dia inteiro brincando nesse. Olha só que tão doce. Filomena, tem uma notícia para te dar. Que hoje está chovendo e amanhã também vai estar? Não, infelizmente não é uma notícia boa. Aham. Já está na hora de você se despedir do parque. E das crianças também? Também. Só que antes de você ir embora, você pode me ajudar a organizar o parque como estava? Eu ajudo. Isso, então coloca lá o chapéu mexicano. Eu vou colocar aqui a torre. Você me ajuda aqui com a roda gigante? Isso, vamos colocar aqui. Isso, o trem fantasma. Acho que agora ele está como estava antes, não é? Aham. Filomena, eu queria agradecer muito a tua participação. Espero que você tenha gostado do parque de diversão. Você já tinha visto um parque como esse? Não, eu nunca tinha me divertido, eu tinha ficado com tanto enjoo, vontade de vomitar, mas foi bem divertido e as crianças gostaram, né? Você percebeu que nós temos dois materiais diferentes aqui? É mesmo? É, nós temos brinquedos feitos com o kit da robótica, do Ludobot. Esse tem lá na minha escola. Tem, todas as escolas tem, Filomena. E você viu que nós também fizemos outros brinquedos com materiais alternativos, papelão, papel, roda, fio, que também as crianças podem fazer em casa. Pode, eu vou fazer para minha mãe fazer para mim. Isso, então Filomena, eu espero você de repente em uma próxima aula, quem sabe, não é? Tá bem, eu tenho muita coisa para contar lá para os meus amigos, então eu já vou, tá? Tá bom. Tchau, criançada! Tchau, Filomena. Tchau, filomena. Tchau, filomena. Bacana, né, pessoal? Nas nossas aulas a gente sempre via os brinquedos em separado. E esse foi o momento que vocês puderam ver o parque todo, todos os brinquedos funcionando ao mesmo tempo. Bacana, não é? E essa visão que a gente tem aqui, o menino de pijama também teve lá no sonho dele. Vocês lembram que teve uma hora que ele estava lá em cima da montanha russa e ele falava, Ai, que lindo, ai, que bacana ver o parque de diversões visto de cima. E eu vou mostrar para vocês, né? Então, aqui vocês puderam ver na nossa imagem a visão que o menino de pijama tinha lá do parque dele, lá nos sonhos dele. Mas eu vou mostrar para vocês alguns parques de diversões visto de cima. Vai ser bem interessante. Olha só essa imagem. É um parque de diversões lá em São Paulo visto de cima. Então, a gente consegue ver algumas formas geométricas, né, o redondo, né, o círculo. Ali tem, acho que a montanha russa, uns trilhos. Olha como é visto o parque de cima. Agora eu tenho um outro, o outro parque, que é aqui em Santa Catarina. Ele é um parque maior, mais colorido. Olha que bacana ele visto, né, de um outro ângulo. Isso é, um ângulo visto de cima. Bacana? Não é qual é a forma geométrica que a gente mais vê. É bacana? Vamos ver o último? Olhem só. Esse é um outro parque de diversões que fica lá nos Estados Unidos, na Califórnia. Maior ainda. Mas a gente pode perceber que entre eles tem, né, algumas semelhanças, né, algumas formas que se repetem. E, lógico, nós temos o nosso parque de diversões visto de cima. Ele fica aqui no Brasil, em Curitiba, e é o nosso parque de diversões da robótica. Olhem como ele é visto de cima. Né, isso vocês não tinham visto até agora. Então, vocês sabiam que essa paisagem que a gente vê de cima, né, tanto de parque de diversões ou qualquer outra paisagem, se chama visão vertical. E é em cima da visão vertical que a gente vai fazer algumas atividades hoje. Agora chegou a hora da nossa atividade. Peguem o caderno de vocês, a folha de registro, e vamos preparar o cabeçalho de hoje. Então, a data, a nossa aula hoje vai ser a aula de geografia e a nossa aula de robótica. Então, um tempinho para vocês fazerem o cabeçalho. Para a nossa atividade de geografia, hoje, eu queria que vocês dessem agora uma olhada nesse vídeo que eu vou apresentar para vocês. Então, o que esse vídeo vai falar, ele vai ajudar vocês a depois nos localizarmos dentro de um mapa. Prestem bem atenção. As direções cardeais e os instrumentos de localização. O planeta Terra gira constantemente em torno de si mesmo, na mesma velocidade, em um movimento chamado de rotação. Quando o lugar onde nos encontramos está voltado para o Sol, recebendo seus raios, é dia nesse lugar. Conforme vamos nos virando de costas para o Sol, a incidência dos raios solares vai diminuindo até a noite chegar. Daqui da Terra, temos a impressão de que o Sol é que está se movimentando. O Sol segue diariamente do nascente para o poente. Essa informação pode nos ajudar a nos localizarmos. Quando não existiam instrumentos de orientação, as pessoas se orientavam pela posição do Sol. E com base na posição do Sol, criou-se o conceito das direções cardeais. Se estendermos o braço direito para onde nasce o Sol, ou seja, o nascente, teremos a direção aproximada do ponto cardeal leste. Em contrapartida, o braço esquerdo terá a posição aproximada do ponto cardeal oeste. À nossa frente, teremos a direção norte e atrás a direção sul. Mas e quando as nuvens encobriam o céu? Como as pessoas se localizavam? O primeiro instrumento de localização criado foi a bússola. A bússola é um instrumento que permite determinar as direções da superfície terrestre. Como será que ela faz isso? O núcleo da Terra é formado por metal em estado líquido e sólido, fazendo da Terra um ímã gigante. E como um ímã, a Terra tem dois polos, o norte e o sul. As agulhas das bússolas também são ímãs que são atraídos para o polo magnético da Terra. Indicando a direção norte e, assim, indicam as outras direções também. Na base onde a agulha vai se movimentar, são desenhadas as quatro direções cardeais e outras complementares. Saber localizar-se é fundamental para qualquer viajante. Oriente-se para ter uma boa viagem! Até! Então, no vídeo mostrou para vocês uma possibilidade de a gente se localizar, que é as rosas dos ventos e os pontos cardeais. Que nós temos os quatro principais, que é o norte, sul, leste e o oeste. Então, com essa informação que vocês têm agora, nós vamos fazer a nossa atividade. Então, pule uma linha, atividade número 1. Vocês não vão precisar escrever todo esse enunciado. Eu vou explicar para vocês, para vocês fazerem a atividade. Então, observe no mapa do parque e escreva no caderno quais os brinquedos que estão localizados em cada ponto cardeal, representado pela rosa dos ventos no centro do mapa. Então, daqui a pouco vai aparecer um mapa de um parque de diversões. Normalmente, é isso que acontece nos parques. Quando a gente vai num parque, lá na hora que a gente compra o ingresso, que a gente vai entrar, a gente recebe um mapa do parque, para a gente saber aonde estão todos os brinquedos. E a rosa dos ventos, os pontos cardeais, ajudam a gente a se localizar. Então, é em cima desses pontos cardeais que nós vamos fazer a nossa atividade. Então, no caderno de vocês, vocês vão representar cada ponto cardeal com a sua letra. Então, vocês vão escrever o N, que é do norte, vão pular uma linha, o S, que é do sul, pulo uma linha, o L, que é do leste, pulo uma linha, e o O, que é do oeste. Então, esses são os quatro pontos cardeais. E agora, nós temos o mapa do parque. Então, normalmente, a gente sempre tem um mapa, né, para a gente saber localizar onde estão os brinquedos. E lá no meio do parque, observe, está a rosa dos ventos, apontando para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Agora, observem os brinquedos que estão no parque e vocês vão escrever, então, no lado de cada letra, qual brinquedo que está ao norte, qual brinquedo que está ao sul, quais os brinquedos que estão ao leste e o que está ao oeste. Então, vou dar um tempo agora para vocês preencherem a atividade. Música 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 Vamos conferir, então, Então, quais são os brinquedos em cada ponto cardeal? Então, lá no norte, nós vamos ter qual brinquedo? Então, temos o chapéu mexicano. Ao sul, carrinho bate-bate. Ao leste, nós temos dois, a roda gigante e o trem fantasma. E no oeste, o carrossel. Então, pessoal, vocês viram que nós temos os nossos pontos cardeais, né? Nós temos ali o nosso mapa. São tudo instrumentos que ajudam a gente a se localizar. E vocês sabiam que os pontos cardeais também podem ser localizados em alguns instrumentos. Por exemplo, a bússola. Eu trouxe aqui para vocês um aplicativo que pode ser instalado no celular que mostra a bússola. Então, toda vez que nós rodamos o nosso celular, ele está sempre apontando para o norte. Como nós vimos lá no vídeo, né? O ponteiro da bússola sempre aponta para o norte. Então, se vocês estiverem perdidos e tiverem o celular, vocês conseguem se localizar com o auxílio da bússola e do celular. Pessoal, então, essa foi a nossa aula do parque. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido e até a próxima vez.